Olá gente, nós estamos com a nossa disciplina hoje de história e hoje, como nós trabalhamos muitas datas comemorativas, eu vou falar um pouco, estou trazendo aqui uma homenagem, nada mais justa, mês de maio comemorado, em homenagem ao dia das mães, ao mês das mães, mas só ressaltando aí que mãe não tem um único dia, mãe a gente tem que respeitar, tem que amar, tratar com carinho todo dia, assim como as outras pessoas, tratar com respeito, as pessoas que cuidam, que nos protegem. Então, aqui nós temos as crianças representando o turma da manhã, amanhã eu venho para a turma da tarde, representando, homenageando ao dia das mães, nossa unidade de estudo, nós estamos falando sobre a história do trabalho, dia 1º de maio é comemorado também, o dia do trabalho, profissionais em diversas áreas, nós temos imagens aqui de alguns profissionais, alguns profissionais da nossa escola, temos também outros tipos de profissionais, exercendo outras profissões e em outros ambientes de trabalho. Então, vamos para o 2º, onde nós vamos dar continuidade à homenagem ao dia das mães. Coisas que sua mãe dizia e você só entende hoje, porque mãe, ela nos orienta para o resto da vida. Vocês já sabem que eu ainda tenho mãe, infelizmente não comemoro o dia dos pais e comemoro em oração, porque meu pai se foi muito cedo, né? Foi em 92, mas a lembrança é como se ele estivesse sempre perto de mim, me protegendo, né? Me alegrando, quando eu vejo as fotos dele, quando eu lembro das brincadeiras dele, é para o resto da vida. Assim como mãe, né? Quando o meu filho nasceu, o médico me falou assim, e eu creio que as mãos de vocês também pensam assim, nós estamos aqui com a turma da manhã, com os alunos que vinheram, infelizmente alguns faltaram, ainda não estão frequentando, estão com as aulas presenciais somente 7 alunos, né? Nós temos um protocolo a ser respeitado, então, desses 7, faltaram 2 no dia dessas fotos, certo? Então, nós temos aqui o Davi Luiz, temos aqui a nossa amiga Ana Lara, Ana Letícia, Ana Sofia e Esther Salles, em homenagem a todas as mães, não somente a mãe delas, né? Então, coisas que sua mãe dizia, você só entende agora. Agora, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você é pequenininho, muitas coisas que a mãe fala, você não entende. Então, as crianças vão apresentar em seguida, nós estudamos em sala de aula, algumas coisas que a mamãe falava e que ele não entendia, que são orientações que nós temos que levar para o resto da vida, né? Essas dicas que elas nos falavam, que você não entendia, quando pequeno, mas que agora você já consegue entender, certo? Por conta da sua, você está mais maduro, né? Tem mais maturidade, tem mais entendimento. Então, vamos ver quais são essas palavrinhas, né? Quais são essas fatos. Aqui está em homenagem a todas as mamães, né? As mamães de todos os nossos, da minha turma, de todas as demais turmas, as mamães de todo o mundo, inclusive a minha, né? Então, aproveite este momento e valorize as experiências vividas e as lições aprendidas. Por quê? Porque você vai levar para o resto da vida. Seria inúmeras as coisas que eu teria que acrescentar. Mas, nós vamos citar algumas, né? Para a fase de idade de vocês, quando vocês eram menores e que você não entendia, mas que você agora já sabe o porquê. Quando ela dizia para beber mais água e comer mais verduras, mais frutas. Porque, às vezes, tem criança que quer trocar o refrigerante, substituir a água por refrigerante. Então, tem que beber mais água e comer mais verduras, mais frutas. Deixar a parte industrializada mais para o lado. É isso que ela queria dizer e que você hoje consegue entender, né? Para vestir uma blusa de manga comprida ao sair. Por quê? Quando tiver com tempo frio, para lhe proteger do frio, né? Mas, muitas vezes, a criança não gosta. Por gostar, eu não vou vestir. Aí, depois, passa frio e não sabe porquê. Não deu ouvido, né? Para a mamãe sim, certo? Levar um guarda-chuva, pois iria chover. Ela sempre dá a dica. Se a mamãe diz, ainda hoje a minha mãe me diz alguma dica. Eu, com os meus 55 anos, sou casada. Sou casada há 33 anos. E tenho um filho com 20, né? Mas, até hoje, quando eu vou... Nós temos uma rotina no final de semana de sempre respeito à minha mãe e ir para a casa dela aos domingos, né? Ao final de semana. Agora, por conta da pandemia, eu não estou indo. Vou com menos frequência. Vou protegida em respeito a ela. Em respeito à minha avó, à minha tia, né? Então, as palavras aqui na árvore que servem para a nossa árvore de filosofia, né? A nossa escultura aqui, a árvore da esperança, do respeito, do amor, do afeto, da dedicação, do carinho. Que são palavras que nós levamos para o dia a dia. E por que não começarmos em casa com a nossa mãezinha? Aquela que cuida da gente, que dedica toda a sua vida por nós. A mãezinha que acorda cedo para preparar suas coisas. A mãezinha que vai dormir tarde, pensando ainda no que vai fazer no dia seguinte, né? Então, para não falar com a boca cheia. Ela sempre diz, para não falar com a boca cheia, né? Eu costumo dizer para o meu filho que o costume de casa vai à praça, né? Se você fala com a boca cheia em casa e a mamãe diga, não fale com a boca cheia. Já é para você não levar para fora esse costume, esse hábito errado, né? Para ser superior e não brigar. Evitar as confusões. Ser superior não é ser melhor, mas é procurar entender que briga não leva a nada, né? Então, ser superior, evitar brigas. Focar nos estudos e não na vida social. Estudar mais e é que sair menos, né? Eu vou para o aniversário do meu coleguinha, eu vou brincar com o meu coleguinha. Não, tem a hora para tudo, mas ela sempre orienta que o focar, estudar mais, fazer suas tarefas é mais importante, né? Amiga, aquela amiga não merecia tanta confiança. Às vezes você está com a pessoa, sua mãe está ali dizendo, olha, não confie, né? Porque ela tem uma visão, mãe presente, mãe tem sexto sentido, né? Então, se a mamãe fala, escute, né? Escute, pare para ouvir, exercite sua escutatória, né? O saber ouvir, dizer para dormir cedo. Tem crianças que estão com o hábito de estar no celular e esquece do tempo. Se sua mãe está dizendo para dormir cedo, escute, porque no outro dia você tem que acordar cedo para realizar suas atividades, para focar nos seus estudos. Você tem uma rotina a seguir, certo? Então, vamos agora dar uma olhada na próxima dica, né? Nas próximas dicas que eu tenho aqui, eu homenageio as mamães, trouxe gravura, trouxe imagem das crianças homenageando a sua mãe e eu estou aqui agarradinha com a minha. A minha mãe completou essa semana, a semana passada, no dia 23, 78 anos. É uma guerreira, toda a minha base está com ela. Guerreira, guerreira, guerreira. Então, faça como eu, respeite, ligue para saber como ela está, se mamãe, quando mamãe, por que mamãe, certo? É isso daí, gente, a gente tem que fazer agora, certo? Não adianta a gente chorar depois porque não fez. Então, procure fazer enquanto ela está com você, assim como eu faço com a minha. Eu não estou 24 horas com a minha, porque eu tenho o meu trabalho, nós precisamos do nosso trabalho para suprir as nossas necessidades, né? Então, eu preciso trabalhar, mas nunca eu deixo de ir na casa da minha mãe. Agora, por conta desse lockdown, a gente faz até dry tour, passa lá na porta dela, ela fez uma comidinha diferente, porque mãe tem isso, sim, para o resto da vida. Eu, com meus 55 anos, eu trago o meu quentinho, porque ela preparou. Se ela fez alguma coisa, é mãe para o resto da vida, certo? Quando você está com alguma tristeza e ela diz, tudo isso irá passar, né? Vale um bom amigo, você ter um bom amigo do que muitos amigos ruins. Esse muitos amigos ruins é que tira, não é o amigo que não sabe me ouvir, é o amigo que briga muito, é o amigo que lhe leva para brincar na hora que você tem que estudar. Então, você tem que ter sua opinião formada, seguindo as orientações da sua mãe. É mais vale você ter um amigo, mas que esses amigos lhe tragam frutos bons, né? Do que muitos amigos ruins, né? Então, quando ela lhe diz assim, para você não desejar ser adulta tão rápido, né? Ser adulta antes do tempo, né? Porque tem criança que quer estar toda maquiada, que quer estar falando como adulto, criança, tudo tem seu tempo. Então, vamos respeitar e não seja adulta antes do tempo, porque quando você for adulta, você vai ser criança, vai inverter os papéis. Hoje em dia, nós temos a oportunidade de ver muitas pessoas que não foram criança, quando criança e que hoje se vestem como criança, que falam como criança e tudo tem o seu tempo, tudo tem sua fase, tá certo? Para você usar fio solar, protetor solar. Tem gente que não quer usar, eu não gosto, eu não gosto, mas sua mãe está dizendo para usar. Por que será que ela está dizendo que você tem que usar? Porque ela está cuidando de você, ela está pensando lá na frente, ela está pensando no seu futuro, tá certo? Para você falar eu te amo para as pessoas que se importam com você, eu te amo, mamãe, abraçar, beijar, porque você pode fazer isso com a sua mãe, que ela está no seu isolamento, ela está na sua convivência, ela frequenta os mesmos ambientes que você, certo? Para você não ser invejosa, seja você mesmo, não queira ser uma pessoa que você não é porque você acha bonito, porque a criança anda toda arrumada, não queira, seja você mesmo, não seja invejosa, também uma dica muito importante, que sua mãe sempre pode, quando sua mãe vier ali dizer, você saber ouvir, certo? Você é capaz de fazer o que você quiser, acredite em você, você mesmo, você é a pessoa que tem mais que acreditar em você. Se a pessoa disser desse jeito, você não é capaz, se você sabe que você é capaz, faça o seu melhor, e se esse seu melhor não for o suficiente para você realizar a atividade que você queria, você vai poder dizer, eu fiz como a minha mãe, eu tentei fazer o meu melhor, nem sempre esse meu melhor é o que você esperava, mas você tentou, entendeu? Então, quando ela dizia que você não podia ter aquela calça de 200 reais, então, ela está lhe orientando para você viver de acordo com a sua realidade. Então, se você não pode ter a calça de 200 reais, mas você pode ter uma de valor menor, significa dizer o quê? Que as suas condições naquele momento não está lhe permitindo isso, mas isso não quer dizer que você no futuro, você estudando, você batalhando, você não vai conseguir aqueles objetivos que antes, quando você quis, você não pôde realizar, certo? E tratar os outros como gostaria de ser tratado, se colocar no lugar do outro, isso é empatia, se colocar no outro, não querer no lugar do outro, nunca querer ser melhor do que o outro. Então, são dicas que a mãe, que nossas mães, né, sempre nos orientam, ainda hoje a minha mãe diz, minha filha não faça isso, toda a vida que ela usa é o não faça isso, faça aquilo, ela está me orientando, porque será o que ela quer o meu melhor, certo? Então, são coisas que a sua mãe falava antes, quando você tinha 4 anos, 5 anos, mas que você não entendia, e muitas vezes você sabia, fazia por não entender, agora você entende, vai procurar fazer o que ela está ali orientando, certo? Vamos falar agora sobre alguns profissionais da nossa escola, eu estou trazendo alguns, porque nós temos vários profissionais em áreas diferentes, nós temos aqui representando o pessoal da secretaria, a minha amiga de trabalho, que trabalha comigo há mais de 10 anos, Lani, Lani Queiroz, da secretaria, ela é a nossa secretária, aqui com as frutas que nós colhemos, que as crianças do segundo ano da manhã, fomos lá no nosso, não posso dizer pomar, porque nós não temos muitas frutas, mas nós fomos lá no nosso ambiente, onde tem uma variedade de plantas, e nós colhemos acerola e limão, para darmos o nosso bom dia, a minha amiga de trabalho, certo? Então, o que é, o que a palavra trabalho tem? É, né? Ela tem vários significados, só na página 219, um desse significado é bem parecido com as profissões, né? A Lani é secretária, ela faz a parte de declaração, de transferência, certo? De pedido de carteira de estudante, então, ela é a nossa secretária, ela assina pela secretaria. Há também outros significados importantes, trabalho é o conjunto de atividades que os seres humanos realizam, assim trabalhamos para mudar a natureza, e suplir nossas necessidades, como comer, dormir e nos vestir, entre outros, né? Tem a parte do lazer também. Outros profissionais também do colégio, aqui nós temos o zelador, que é responsável pela limpeza da escola, um dos zeladores, porque quando nós fomos tirar essa foto aqui, com o pessoal da manhã, o seu Afonso estava numa correria, né? Se eu não me engano, ele ia limpar a piscina, passou correndo por nós, ele pediu para ficar para outro momento, mas temos aqui o Sérgio, que é filho dele, é um dos zeladores da escola representando o pessoal da limpeza. Então, ele, vocês, a escola tem muitas árvores, muitas folhas caem, e ele fica responsável pela limpeza. Na portaria, representando o pessoal da manhã, né? Porque nós temos três profissionais na portaria, nós temos o Elton, né? Que é o porteiro da escola. Ele é o primeiro a recepcionar as crianças quando chegam à escola. Então, o Elton é o porteiro que trabalha, se eu não me engano, de seis horas da manhã às quatorze horas, ou seja, as duas horas da tarde com o intervalo para o almoço, certo? Então, nós temos aqui mais dois profissionais da escola. Vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas, né? Que são ferramentas de trabalho. Nós sabemos que profissionais usam ferramentas para facilitar, ou seja, para proporcionar melhor condições no desenvolvimento da sua atividade, do seu trabalho, certo? Então, ferramentas ou instrumentos, é todo aquele equipamento que ajuda no trabalho. Pode ser desde um trator até uma colher, né? que os cozinheiros usam. Para auxiliar no trabalho, o ser humano produz ferramentas ou instrumentos. O trabalho é uma característica que nos torna humanos. Essa definição de ferramentas, essa de definição, você encontra na nossa página 223, certo? Então, vamos agora falar dos instrumentos de trabalho de alguns profissionais da área da saúde, né? Fica aqui nossa mensagem. Eles são anjos que todos os dias dão tudo pela saúde de quem mais precisa, né? Ele não cuida só das pessoas que ele conhece, mas agora, no momento, nós estamos passando por essa fase difícil, né? Mas nós temos profissionais que estão dando sangue, estão virando à noite, estão pegando plantões, é puxadíssimo para dar conta, né? E cuidar bem das pessoas que precisam, né? Por cuidar de todos nós e do futuro do mundo, agradecemos de coração. Aqui nós temos eu, professora Cláudia, com um dos equipamentos usados pelos profissionais da saúde, que é um estetoscópio, certo? Atualmente, outra parte que está fazendo parte, outro instrumento de trabalho deles, são a máscara. Muitos usam, é como se fosse um capacete de proteção, né? Por conta que eles estão na área de frente do pessoal que estão com Covid. Nós temos aqui a nossa amiga Lara, que homenageou os seus pais, né? Ela trouxe ferramentas de trabalho, trouxe imagens do trabalho da sua mãe, que é coordenadora na área da saúde, e também trouxe um instrumento de trabalho do seu pai, que é engenheiro mecânico, né? Trabalha com a parte de máquinas, também na área da saúde, certo? Então, são dois profissionais que a Larinha tem, né? Que trabalham na saúde, na área da saúde, com profissões diferentes. E eu, professora Cláudia, estou representando aqui, também na área da saúde, os profissionais, os médicos, enfermeiras, coordenadores, né? Auxiliar de enfermagem, o pessoal que faz parte da área da saúde física ou mental, certo? Mais profissionais, né? Nós colocamos na abertura aí, os profissionais da saúde, que é o que estão em evidência atualmente, mas que todas as profissões têm a sua importância, o seu valor, certo? Nós temos aqui, a Lunistec trouxe um kit manicure, trouxe serrinha, esmalti, acetona, algodão, alicate, representando as manicures, né? Nós temos aqui os coleguinhas, Caleb, Letícia e Luiz Davi, representando os agricultores, as pessoas que usam como instrumento de trabalho, um dos instrumentos de trabalho, a enxada para cavar, para limpar o ambiente, onde ele vai plantar, né? Onde ele vai fazer a sua plantação. Temos aqui eu, professora Cláudia, representando os professores, e a minha amiguinha aqui, Débora, que também, mesmo não estando nas aulas presenciais, ela fez um vídeo em homenagem aos professores, mas falando dos instrumentos de trabalho, que é o nosso, as profissões, né? Que é o nosso assunto de história. Então, ela fez um vídeo, filmou em homenagem aos professores. Então, ela usou o quadro branco, que nós ainda usamos, aqui da nossa sala, usou a varinha para indicar, para melhor orientar, aonde ela está explicando, e ela representou a classe dos professores, a educação. Atualmente, nós, professores, estamos usando como suporte, como ferramenta de trabalho, computador, notebook, celular, usamos apagadores, pincéis, tesoura, carimbo, lápis de cera, lápis de cor, livros e mais livros, entre outras coisas, né? O professor tem muitas ferramentas para exercitar o seu trabalho. Temos aqui os nossos coleguinhas, também representando o pessoal da construção civil, os pedreiros, né? Os auxiliares de pedreiro, né? Então, tem um carrinho de mão, a pá, a enxada, entre outros instrumentos que ele usa. Eles usam a espátula, eles usam uma régua, eles usam vários outros instrumentos. Aqui nós temos só algumas sugestões. A Esther, novamente, trouxe outras ferramentas usadas pelos bombeiros hidráulicos, por eletricistas, né? Por mecânico, ela trouxe alicate, martelo, martelo, alicate, chave de fendas. Então, são, como ela mesmo diz no vídeo que ela fez, profissionais que trabalham, né? Como carpinteiros, mecânicos, pedreiros e bombeiros hidráulicos, como ela mesmo citou no seu vídeo que ela fez. Então, trabalho na escola é muito importante. Como vocês puderam ver, nós trouxemos três imagens de profissionais, falamos na aula anterior sobre a nossa recepcionista, que é a Carla, né? Para funcionar bem, ela precisa de vários profissionais e precisa de você, aluno, fazendo a sua parte, né? Muitos trabalhadores fazem parte da escola, os professores e as professoras, por exemplo. O trabalho do professor é ensinar os alunos, além dos professores, há outros profissionais, como os eladores. Na nossa escola, não tem conzinheiro, porque funcionava a cantina quando nós estávamos com as aulas normais. Atualmente, mesmo os alunos voltando para as aulas presenciais, não é possível a cantina funcionar. Cada criança tem que trazer o seu lanche, trazer a sua água, certo? Questão de um dos protocolos que nós estamos seguindo, né? Então, e as pessoas que fazem parte da limpeza, assim como a parte do pessoal que trabalha na secretaria, né? Nós temos tesoureiras, nós temos profissionais da digitação, nós temos os coordenadores, supervisores, a diretora, que são profissionais que nós já trabalhamos em massa, certo? Então, todos esses trabalhos, esses trabalhadores, as atividades que eles realizam são importantes para que a nossa escola funcione bem. E o trabalho em casa? Como que vem o trabalho em casa? Existem várias formas de trabalho em casa, né? Então, na sua casa há muito trabalho, você sabia que manter tudo organizado e limpo ajuda a melhorar a convivência, a manter a saúde dos moradores da casa? Então, por isso que é importante você seguir aquela regrinha de convivência, né, gente? Distribuindo as atividades para que sobre mais tempo para todo mundo se divertir. Quando só uma pessoa está responsável pela atividade da casa, se torna quase impossível, né, um ambiente harmonioso, porque aquela pessoa que está trabalhando muito, ela vê os outros se divertir, mas ela está exausta, ela está cansada. Então, a regra de convivência vem justamente para ajudar na divisão de atividades. Lembrando que a criança tem sempre que fazer alguma coisa, realizar alguma atividade com a orientação de um adulto, tá certo? Nós temos aqui a criança cuidando das plantas juntamente com a sua mãe, limpando o ambiente, né, cuidar das plantas, limpar o ambiente. Aqui nós temos outras crianças. Será que quando o seu responsável vê a sua casa assim, toda bagunçada, panela no chão, papel toalha também, a bagunça só, como será que essa pessoa que organizou tudo está se sentindo? Será que deixar a casa bagunçada é bom ou é ruim? É bom brincar, né, você pode até brincar com tudo que tem na sua casa, desde que o seu responsável deixe, mas melhor ainda é deixar as coisas organizadas. Esse tipo de brincadeira, de atitude aqui não é legal, não é legal porque você aqui tá o quê? Tá correndo o risco de acontecer algum acidente e sua mãe não vai poder lhe socorrer porque ela está com as mãos ocupadas, então, ajude fazendo a sua parte. como o adulto age quando você deixa tudo em desordem, desse tipo aqui, se ela tá lhe orientando, se ela tá pertinho de você, ela sabe que depois você vai arrumar, né, pelo menos é assim que ela deve orientar, porque a criança só aprende se ela tiver orientação, e se a mãe tá lhe orientando, você tem que fazer, sempre eu deixei o meu brincar com tudo, você tem brinquedo não é pra enfeitar o seu quarto, você tem brinquedo pra você, você ganhou, você vai brincar, então, sua, é de sua responsabilidade brincar, é um seu direito brincar, e é um, é dever seu organizar o que você bagun sou, então, nessa, nessa atitude da brincadeira, você tem direitos e tem deveres, você tem direito de brincar, mas você tem o dever de organizar aquilo que você bagun sou, certo? E aqui nós temos mais alguns tipos de atividades importantes, é, e que você pode fazer em casa, mas lembrando, sempre com a orientação de um adulto, ó, a criança organizando a sua cama, né, sua caminha, aprendendo a organizar a sua cama com orientação morta de feliz da sua mamãe, aqui nós temos uma criança, é, com a sua mãe, num ambiente de cozinha, aqui num ambiente de banheiro, né, limpando, a mãe orientando, né, sempre as mães por perto orientando, ou o responsável, e aqui, ó, é, você bebeu alguma coisa, bebeu água, bebeu um suco, lave a sua xícara, lave o seu prato, com orientação do adulto, certo? E nós concluímos aqui a nossa aula de história, onde nós homenageamos, a princípio, as mães, e todos os nossos profissionais, né, todas as profissões, e os diferentes tipos de trabalho, todos nós somos importantes, não importa se você é um médico, um psicólogo, é um dentista, né, que trabalha com a odontologia, ou se você é um pedreiro, um agricultor, você é tão importante quanto os demais. Um beijo, fiquem com Deus, e até a próxima. e até a próxima.